Música Falei galera, estou trazendo mais um patch aqui, mais uma atualização para o patch 2017 aí certo? É um patch chamado aí e-patch E esse patch aí ele está incluído a DLC 1.0 e a DLC 2.0 Está incluído aí o crack também 1.03 Removendo aí todos os jogadores falsos nas equipes internacionais Removendo aí também todos os falsos jogadores no campeonato brasileiro Adicionando aí a Bundesliga substituído pela Liga PU Adicionando aí a Liga Major substituído pela Liga PLA Adicionando aí a Indonésia Liga substituído pela Liga PAS Adicionando aí os cânticos para todas as equipes internacionais Adicionando aí também 10 equipes da Ásia Incluído aí totais de 41 estádios Novas bolas e novas faces Então é isso aí Então pessoal, vamos aqui a instalação Esse patch aí segundo o fabricante está licenciando aí todos os rostos dos jogadores brasileiros Certo? Então isso aí é que a gente vamos estar vendo aí Esse patch aí até o momento ele não tem via torrente Ele está aí em 21 a parte zipada Você vai extrair aqui o primeiro arquivo Vai servir para todos os outros Bom pessoal, foi extraído aí Vamos estar entrando aqui na pasta Ele tem aqui o setup de instalação Vamos executar aqui como administrador Mais informações E em seguida executar assim mesmo Aqui vamos direcionar lá para onde o patch 2017 está instalado Que no meu caso aqui é descolocar o D Vou estar procurando aqui Descolocar o D Vou procurar aqui a pasta PES Está aqui Dentro dele, pasta PES 17 Aqui vai ter o diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017 Só que o que você vai fazer? Você não vai clicar em cima dele, certo? Você só vai direcionar para uma pasta anterior Que nem aqui, na minha pasta do PES aqui Se encontra aqui a pasta do Pro Evolution Soccer 2017 Eu não vou clicar em cima Eu vou deixar aqui Só vou clicar aqui na pasta PES E dar um OK Aqui vou dar um Nexter Sim Instala Bom pessoal, foi finalizado aqui, certo? A instalação desse patch aí É um pouco demorado Agora vamos estar instalando o crack aqui Vou executar aqui como administrador Beleza Aqui se você joga pela Steam aí Seu jogo é original Você deixa na caixinha de cima aí, beleza? Se o seu jogo é craqueado Você deixa na de baixo Como eu instalei aqui na versão craqueada Vou estar deixando na de baixo aqui Vou dar um Nexter Aqui vamos direcionar lá Para onde a gente direcionou A primeira instalação do patch Que no meu caso aqui Continua sendo em Descolocar o D Vou procurar aqui a pasta PES Certo? Dentro dele Pasta PES 17 Aqui você vai clicar em cima Do diretório do seu jogo aí, certo? Do diretório do seu Pro Evolution Soccer 2017 Dê um clique em cima dele Um OK Beleza Aqui dê um Nexter agora Start Bom pessoal Aqui eu vou estar mostrando para vocês Aqui o diretório do meu jogo aqui Para vocês verem que realmente O patch foi instalado a CPK Se você instalou aí no modo correto Como eu expliquei Vai estar tudo correto aí A instalação, certo? Agora eu vou estar ativando aqui Com o DP File List Que é preciso aí Para que o patch funcione corretamente Vou estar deixando aí também Na descrição do vídeo Para que você possa estar baixando aí Após baixar você extraia Execute o Setup Como Administrador Beleza Aqui vamos direcionar lá Para a pasta do PES 2017 Dentro dele Vai ter aquela pasta Download lá, certo? Que no meu caso aqui Continua sendo Descolocar o D Vou procurar aqui a pasta PES Dentro dele Pasta PES 17 Que vai ter aqui O diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017 Dentro dele aqui Tem a pasta Download Vou dar um clique em cima dela Um OK Beleza Foi selecionado aí Vou dar um clique Nessa opção verde aqui Vai selecionar todos Desse lado Não mexa na DLC Deixa essa mesmo Em seguida Vou dar um clique Nessa opção vermelha aqui Foi ativado aí pessoal Vou estar entrando aqui no jogo Para vocês verem como ficou Assista ao vídeo Dê like no vídeo Para estar ajudando o canal Valeu E até a próxima Bom pessoal Voltei aqui Entrei aqui no jogo Fazendo alguns testes E infelizmente Os estádios desse patch Estão bugados Certo? Então já vamos estar fazendo Essa correção aqui Vou estar deixando aí também O pacote de estádios Na descrição Para que vocês possam Estar trocando aí Certo? Após você baixar aí Vai vir um a participar Do pacote de estádios Você extrai aqui Aí você vai vir aqui No diretório do patch Dentro dele aqui Tem a pasta download Juntamente com todos Os arquivos do patch Você vai apagar Esse arquivo aqui Estádio Certo? CPK de estádios Você apaga ela aí Exclui Beleza Agora você vem aqui Copia a CPK de estádios Copia as duas Certo? Copia Vamos aqui na pasta Download E vamos colar Aqui dentro Beleza Colou aí Vamos estar fazendo Aqui o mesmo processo Utilizando aqui O dp file list Para ativar Esses estádios aí Certo? Que eu vou estar deixando Como eu falei Na descrição Vamos só direcionar Executar como administrador Direcionar lá Para onde o patch Está instalado Juntamente com o patch Já que você direcionou Já vai estar salvo Aí certo? Você vai vir marcando Aqui ó As CPKs Do patch Certo? E por último Você marca As duas Dos estádios Beleza Aqui você Deu um clique Na opção verde Foi ativado Certo? Vou estar entrando Aqui no jogo Para vocês verem Como ficou Seja like no vídeo Para estar ajudando O canal Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau